direitinho pra você. Nessa mesma entrevista, inclusive, para a Blogueirinha, surgiram outras polêmicas, tá? E deu ruim pra Cariúcha, pois o ex-assessor da Cariúcha foi chamado por ela de bicha e ele rebateu, dizendo ser desrespeitoso à forma como a Cariúcha se referiu a ele. Eita! Ela que se intitula a rainha, né? A mãe das gays, né? Não mexe com as minhas gays, como dizia a Cariúcha na fazenda. Pois é! Agora o ex-assessor não gostou nada, nada, nada dela ter usado essa palavra de certa forma pejorativa pra ele, né? Não é de hoje que Cariúcha afirma que todas as pessoas que trabalham com ela são do vale. Apelido usado carinhosamente pela comunidade LGBT é um lugar imaginário onde todos viveriam juntos. e que só trabalha com bichas palavras da própria Cariúcha. E a apresentadora do SBT voltou a falar sobre isso durante o bate-papo com a Blogueirinha, que aliás tá dando o que falar. Só que dessa vez, seu ex-assessor de imprensa, Rafael Gomes, resolveu rebater as declarações da Cariúcha. Após fazer um desabafo nas redes sociais, o jornalista conversou sobre o caso com a coluna de Fábio Oliveira com exclusividade. E disse o seguinte, Na entrevista, ela, a Cariúcha, contou que eu fui assessor dela e falou do trabalho que foi feito. Realmente, passamos muitos anos juntos e somos amigos. Só que eu não quero ser tratado da forma como ela está me colocando. O meu assessor gay, as bichas, entre outras coisas. Explicou ele, tá? Acho que pra todo homem gay é muito desrespeitoso ser colocado nessa prateleira que, na verdade, nenhum homem gay deveria aceitar, disse o assessor. Outros profissionais que trabalham com ela também são tratados assim. Pode até deixar a fotinha aqui, Lec, na tela, por favor. Meu advogado gay, meu médico gay, meu amigo gay, né? Se referiu o ex-assessor Rafael Gomes, a forma como a Cariúcha trata as pessoas que trabalham com ela. Aliás, isso é uma prática da Cariúcha, não é de hoje. Na Fazenda, ela usava muito esse expediente. Várias brigas que ela tinha, ela falava, né? Sobre meus advogados gays, meu médico gay, meu assessor gay. As pessoas têm nome, têm história e têm profissão, pontuou o Rafael Gomes. Logo depois, o ex-assessor da Cariúcha seguiu com o seu relato dizendo e o sujeito não é gay, ele é quem ele é. E por mais que ela tente se incluir dentro da comunidade LGBT, fazer parte disso, até acredito que seja uma bandeira verdadeira que ela levanta, ela tem bandeiras próprias, como uma mulher preta que sofreu racismo, passou por dificuldades periféricas. Eu acho que ela nem precisava dessa bandeira para tentar se enaltecer ou se divulgar. Eita, que o Rafael, pode deixar essa tela aqui na tela? Também desabafou ali, né? Nas redes sociais dele, nos stories, dizendo, ó, Eu quero entender até quando homens gays vão se colocar nessa prateleira para serem incluídos. Eu nunca aceitei esse papel de bicha assessora, de bicha amiga, carregadora de bolsa de famosa. Pelo contrário, sempre fui um puta assessor de imprensa que deu visibilidade construindo uma carreira e que lançou marcas no mercado. Para isso foi necessário muito estudo, conhecimento e network. Rapaz, pode deixar esse print aqui na tela? O Rafael Gomes descascou. Por quê? Todo mundo consegue entender qual é o desabafo dele. E vamos falar a verdade aqui. O Rafael, ele tem completa razão. Por quê? A acusação do Rafael é de que, para a Cariuxa se encaixar na comunidade LGBTQIA+, né? Toda a comunidade. Ela usa muito do fato de, meus advogados gays, você vai resolver com meus advogados gays? Vai resolver com meu assessor gay? Como é o médico gay? Isso ela falava desde a Fazenda. Todo mundo que acompanhou a Fazenda sabe disso. Só que ele está muito chateado. E, obviamente, ele tem todo o direito de estar chateado. Porque parece que ela está usando da pauta, que é uma pauta séria, para se promover e para se encaixar dentro de uma comunidade que já sofre muito preconceito há muito tempo. E as pessoas têm nome. As pessoas querem ser reconhecidas não como, Ah, eu sou o assessor gay da Cariuxa. As pessoas querem ser reconhecidas como, Eu sou o Rafael Gomes, assessor que trabalhei com a artista Cariuxa, que consegui e ajudei ela a alavancar a sua imagem, que ajudei a lançar marcas e etc, etc, etc. Ninguém gosta de ser colocado em gavetas. As pessoas têm identidade própria. Principalmente quando percebem que talvez estejam as colocando em gavetas para ganhar o apoio de uma comunidade. Então, assim, Rafael, eu concordo, na minha opinião, com o seu desabafo. E acho que a Cariuxa também, à medida que ela começar a refletir sobre o assunto, pode muito bem mudar, talvez, essa postura. As pessoas têm nome, sobrenome, profissão, estudam, fazem um trabalho digno, fazem um trabalho que deve ser reconhecido pelo seu talento e não serem encaixados em gavetas. Ninguém gosta de pertencer a uma gavetinha. A pessoa quer ter, obviamente, a sua identidade sendo revelada. Nessa eu dou razão para o Rafael.